Oi, como vai você? Este vídeo foi gravado assim que a estreia do Aprendiz com Influenciadores Digitais foi ao ar na Band. Meu nome é Caio Costa e vou fazer uma rápida análise envolvendo a parte da publicidade e do marketing do próprio programa. Então fique comigo até o final para ouvir as explicações que começam depois da vinheta. E mais uma vez, Roberto Justus aposta no seu programa mais famoso, o que deu mais sucesso a ele nessa carreira de apresentador. E como na outra versão já tinha o Aprendiz, o Retorno, ele colocou aqui o título mais tranquilo, mais simples e direto, que é o Aprendiz na Band. Ou se você quiser considerar o Aprendiz 2019. E a atração principal desta versão é justamente os competidores serem influenciadores digitais, sendo o PC Siqueira o mais famoso entre eles, e que naturalmente teve um destaque um pouquinho maior na prova, além de ser considerado favorito. Mas eu não estou aqui para falar sobre a prova, sobre o programa em si, mas para analisar a parte publicitária, que eu achei uma sacada sensacional, Justus, chamar uma agência que trabalha com influenciadores digitais para ser um dos apoiadores ou patrocinadores do programa. Mas eu senti uma falta mais de uma participação, uma presença mais efetiva dessa empresa no decorrer do episódio. Eu acredito que seria totalmente aceitável para quem assiste. Claro que esse caso fizesse uma presença significativa nas provas, por exemplo. E eu acredito que poderia ficar além do que aquela presença figurativa no início. Mas de qualquer forma, foi uma iniciativa sensacional. E além dos próprios participantes agora terem a possibilidade de, com essa exposição na TV aberta, quem sabe receber mais convites para participar de ações, de jobs ou campanhas, agora que eles são considerados aprendizes. Eu não sei se você também se incomodou com esse fato, mas eu fiquei bastante incomodado e percebi na hora que Sean Raveli foi a única pessoa negra da equipe de influenciadores selecionada para o programa. Eu acredito que nessa época que estamos sempre divulgando, discutindo sobre a diversidade de gênero, de raça, seria muito interessante se o programa se esforçasse em selecionar mais influenciadores negros. Mesmo que eles aleguem que pode ser difícil ou não, não sei se foi o caso, seria muito oportuno e seria facilmente aplicável você selecionar outros influenciadores negros. Mas fica aí a dica para a próxima edição. Deu para perceber também que o programa se esforçou em colocar algo digital, seja nas telas, imitando o Instagram, o nome da equipe, hashtag, share, que são termos utilizados nas mídias sociais. Mas, no geral, eu acredito que o programa vai agradar quem utiliza o Twitter como segunda tela para acompanhar o programa, como aconteceu que ele virou facilmente assim. Nos primeiros minutos que o programa foi ao ar, ele ficou no topo dos 30 topics do Twitter. Enfim, Justus apostou no certo, na fórmula consagrada do aprendiz, com a sala de reunião, com as tretas que a gente queria ver, nessas personalidades que estamos conhecendo, que provavelmente também o público não conhece a metade. Eu acredito que os mais famosos são o PC Siqueira e Nanahood, mas, no geral, é um programa formatado que vai provavelmente agradar o público em geral e também os anunciantes. E também teve uma tentativa das marcas serem co-criadoras no programa, como o banco colocar o dicionário dos termos em inglês utilizados, do jargão publicitário, para traduzir para o público. E eu espero que, nos próximos episódios, as outras marcas também participem, assim como o BBB utiliza nas suas provas os patrocinadores, porque isso aproxima, conecta mais o público com as marcas que patrocinam e justificam o investimento, não é mesmo? Então, é isso. Eu deixo essa rápida análise publicitária sobre o programa dos Justos, o Aprendiz, que é altamente consagrado, e que eu cheguei a fazer a cobertura do blog nas outras edições. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou do programa? Se vai vingar? Qual participante você vai seguir no Instagram? Qual você gostou de ver? Enfim, comente aqui, deixe o seu like para este vídeo alcançar mais pessoas e repasse para seus amigos e colegas que são fãs do programa e que também trabalham no mercado publicitário para ajudar nesse debate que será feito aqui nos comentários. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!